E aí galera, beleza? Minecraft aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Master Survival E está anoitecendo, vamos dormir logo Eu acho que eu não vou até lá Na nossa casa, vamos dormir aqui na casa de campo mesmo Partiu Aqui estamos E aí cara, você não se incomoda né? Esse cara não dorme mesmo? Tem que esperar um pouquinho, tem que esperar anoitecer Enquanto isso, eu ouvi um esqueleto? É, tem um esqueleto aqui por perto Pois é Nossa, ah, não acredito que não vai poder dormir Porque tem... Cadê esse esqueleto? Tá aqui, será? Ô maluco, sai daí Tô tentando dormir aqui, cara Não, não, não Boa Ah, o cara me tacou fogo Parece que tem outro Ops, ops, ops Tá aqui o cara, ó Meu Deus Sai daí, cara Todo mundo já te viu, cara Todo mundo já te viu Opa Nossa Vai quebrar tudo Boa Boa, peraí, peraí Calma, isso não pode ficar assim Não pode de nenhum jeito Ok Agora sim Beleza Bom, galera Se vocês curtem a série de survival aqui Não se esqueçam Ah Como assim? Como assim? É impossível dormir agora? É impossível dormir É impossível dormir Sai daqui, véi Dá o fora Por que você veio parar aqui? Está tudo muito bem iluminado Meu Deus Que coisa linda que é essa água Na verdade Na verdade Na verdade Todos esses shaders aqui É muito bonito Finalmente Vamos dormir Gracias E galera No vídeo de hoje Vamos Para uma mega aventura Vamos partir aí Em busca do bioma de Selva Por quê? Por que o bioma de selva? Vejam Vejam Pense comigo Tem o que? Melancia Cacau Jaguatirica E o que mais? E outras coisas que eu nem sei Tá? Então Isso é muito legal É muito bom E nós vamos Atrás disso E galera Também o que? Vocês estão ligados Que Eu quero fazer Uma série Aqui Uma subsérie Dentro dessa aqui Onde nós vamos Pegar Muitos Villagers Zumbis E levarmos Para lá Tá? Vamos transformá-los Em Aldeões Tá? Isso vai ser muito bacana Vai ser muito legal Nós teremos uma vila Ali na nossa casa Tá? A nossa casa de campo Ali será a vila Daí a gente vai fazer Outras construções Igrejas Parecidas Com a da vila lá Só que mais bonitinhas Isso vai ser muito bacana Tá? Muito legal mesmo Tá tudo Muito Massa Bom Mas vamos então Para o episódio Deste vídeo aqui De hoje Vamos fazer o que? Vamos fazer muitas tochas Porque nós não temos É... Reis minimap Então nós teremos que Irmos sinalizando O local Com tochas Tá? Tipo aqui Eu acho que isso daqui É desnecessário Além de ficar feio Ah... Ocupa demais tochas Ah... Eu vou fazer Sabe o que? Eu vou fazer assim Pera aí Vamos arrumar isso aqui Galera Antes da gente partir Eu não estou mais Cozinhando pegar Tá? Esse arco aqui É desnecessário Então tchau Boa Ah... Pra ir... Ah... Eu precisava... Eu preciso de... Folha Pra fazer O que eu estou pensando Tá? Colocar Duas Trilhas de folhas E... É... Como se chama aquilo? Glowstone embaixo Tá? Eu acho que não vai dar Pra fazer agora então Né? É... Não vai dar Ah... Deixa eu pensar O que eu vou fazer então Acho que não vou fazer nada Né? Vamos partir lá Pra objetivo desse vídeo Eu vou fazer assim Pera aí Só pra não deixar Sem iluminação Deixa eu vir aqui ó Aqui no meio Porque eu tenho medo Que spawn creepers E... Isso daqui Vire uma zona Sei lá Bom Ficou bom assim Vamos guardar Os nossos melhores itens Vamos Equipar com o cavalo E... Simbora Sabe o que eu acho Que seria melhor A gente fazer com pedregura Mas... Mas... Com toche também é bom Porque a noite A gente consegue enxergar Né? Essas coisas que ficaram Todas guardadas Tá? Nós temos muitos Itens Excelentes Esse aqui fica guardado também Né? Reserva Eu vou fazer um pack Aqui de toche Esse diamante com certeza Regeneração Resistência ao fogo Vamos levar Esses pedreguras Vamos levar tudo Vamos levar aqui Reserva Vou levar um pouquinho Aquele toche Carvão reserva É... Tá bom assim Isso daqui A gente vai equipado Essa espada aqui Eu vou levar no lugar De ferro Não Eu acho que Não precisamos Né? Eu tava pensando Em fazer uma nova Espada E colocar É isso que eu vou fazer Tá? E cadê toda Ah, lá em cima Tem madeira Vamos levar essa madeira Eu vou fazer então Uma espada E vou colocar É... Afiação 3 Tá ok? Aqui Beleza Tá, excelente O que mais que a gente tem Pra pôr nela? É... Ruína de artrópides Um Nossa Nós tínhamos 3 Eficiência e coisa Ele não dá pra pôr, né? Eu acho que não Deixa eu ver Ó, por que que não foi? Bom Não sei Eu só sei que eu não vou gastar mais XP Eu acho que... Afiação 3 Engloba A... O... O... Ruína de artrópides É, eu acho, né? Tá Deixa assim então Vamos fazer agora Muitas tochas A gente vai precisar de mais Muito mais Engraçado Minha madeira sumiu Eu tinha muita madeira Eu acho que tá Nesse bowl aqui Naquele lá Não Ah, eu acho que eu deixei Lá no outro lugar Tá, vamos fazer Nossa, tá muito bom De tocha assim, tá? Nossa, demais Demais Tá Vamos assim mesmo Tá, beleza? Vamos pegar... What? Coloquei errado Aqui, ó Vamos pegar um cavalo E vamos nessa, galera Eu quero ver aqui Em qual direção que eu irei Ah, com certeza Pera aí Espera aí Caraca Olha o que eu tava esquecendo Sem isso daqui A gente não sai mais Haha Com certeza E madeira A gente pega no caminho, tá? A gente pega no caminho Tenho certeza que não vai faltar Agora eu tô pensando Para qual direção Eu vou Se eu vou pra Pra lá A gente foi um pouco Tem muito deserto Eu acho que pra lá A gente vai conseguir Encontrar alguma coisa Tá Vamos pegar aqui O cavalo mais rápido agora Eu acho que é esse daqui É Não, não é esse daqui não Não É este aqui, ó Com armadura de Ouro Ah, tá sem cela Vem aqui Obrigado Mas eu acho que Esse daqui Era o Não, é o outro ali É você O rapidão Engraçado também não é Tá Vamos com esse Acho que a gente só tem lento, né Eu acho que a gente só tem lento Bom Vamos pra lá Vamos pra lá Olha A fiação 13, hein Partiu, galera Vamos nessa Vamos sair aqui Vamos passar a vila Ficar com as tochas aqui Pra gente começar Pera aí Eu acho que eu vou pegar um pouquinho de madeira aqui agora Um porco marrom Tá ótimo Vamos nessa Uhul Olha só que da hora Muito massa Vamos passar a vila Aí depois que a gente passar a vila A gente começa Com as tochas Aí vamos seguir só reto, né Nossa, eu nunca fui Fui pra lá, galera Primeira vez Vai ser muito da hora Boa Vamos começar O que será que tem, cara? Sério Eu tô muito ansioso Olha, eu tô vendo Eu não acredito Aqui dali parece ser um poço Será que é um templo aqui? Já aqui? Ah, não Você tá de brincadeira Pera aí O que é isso aqui? Já achamos uma coisa aqui É um poço E congelou Eu acho que é só um poço, hein De qualquer forma Pera aí De generação É só um poço Vamos continuar Por aqui Lá à esquerda Não aparece ser Bioma de Eucalipto Tá, e lá tem água Vamos parar por aqui Tem iluminado E vamos Dormir, galera Vamos dormir Calma aí Já vai dar Relaxa aí Pangaré Boa Boa Ótimo À noite nós não viajamos Por aqui, né? Vamos nessa Nossa, o solão No rosto É ruim, hein? Os olhos Até no jogo aqui É ruim Boa Olha essa construção Que parece muito um templo De longe engano Olha quanta ovelha Eu não trouxe Que pena Que eu não trouxe Ferro Se não Eu ia fazer uma tesoura Olha ali Parece À esquerda Pântano Teremos que atravessar Esse lago aqui Eu irei fazer Uma ponte Ops Já esqueci Tem que ser rápido Boa Cadê meu cavalo? Ô, não Você não fica fazendo isso, hein? Você não fica fazendo isso, hein? Tá ok Estou seguindo reto ainda Até agora Nada interessante Só areia Olha lá Bioma de pinheiro, galera Bioma de pinheiro A nossa é de direita Bacana Eu acho que a gente encontra Alguma vila por aqui, hein? Calma aí Aqui não precisava Mas eu vou fazer igual Boa Vamos vir aqui pro meio Muita ovelha Pra lá O que é aquilo? Abóbora Pinheiro Pinheiro não É carvalho e eucalipto Água, água, água Muita água Olha ali Um cavalo E pra cá Pinheiro Aqui sim Pinheiro Eu acho que a gente encontra Uma vila aqui, galera A gente encontra A vila aqui, hein? Deveria ter trazido o laço Deixa eu subir aqui Tá O que a gente vai fazer? Pera aí Cerca não trouxe Como é que eu vou descer daqui, véi? Tá louco? Pera aí Vou pular na água Beleza Tá Pera aí Deixa eu colocar a tocha Em direção A nossa casa Tá Vamos agora Subir isso daqui Por aqui Nossa É muita floresta Por que que eu não tô sinalizando, cara? Vacas ali Quero ver se eu vejo uma vila Lá? Não Nenhum sinal de vila até agora Nossa Entrar nessa floresta aí Galera É muito ruim É muito ruim Vamos tentar Contorná-la Mas será impossível também Porque já tá aqui no meio Tá Vamos reto aqui Pra ver O que que tem pra lá Porque pra direita só tem Uou Beleza Beleza Caraca Que sorte Que sorte Eu não tinha visto nada pra cá Parece a vila, sabe do que? Da nossa série do Caçando No Vai dizer que não Bem parecida mesmo Tá Caraca Que da hora Muito massa E você, cara? Você É o ferreiro Vamos ver Será que Algum deles tem fortuna aqui? Nossa Muito bom Peraí Você Não E aqui dentro tem Ah, ali dentro tem um cara Corseia sem pangaré Muito da hora, galera Clérigo Não tem muita coisa Esse cara aqui Bacana Bacana, muito bonita Essa vila Ruína de Arthropes 4 Muito bom Olha que coisa Linda Meu Deus Olha que coisa linda Isso aqui Caraca Que massa Que massa Vila Vila mais massa Que eu já vi até hoje Muito top mesmo Tem alguém aqui? Não O cara tá preso aqui Coitado Bibliotecário Repulsão 2 Ah Acho que ele consegue Dropar Alguma coisa melhor Aqui Muito da hora E Acho que o objetivo Concluído Achamos a vila Só que nós estávamos Mesmo atrás da Floresta De Selva Bioma de selva Esses caras Eu tenho certeza Que eles evoluem Se nós Negociarmos com eles Tá, ok Cadê o nosso cavalo? Beleza Tá, ótimo A gente veio Daqui, né Aqui estão as tochas Só pra eu Ter certeza Pra gente Voltar depois, né Tem tocha ali Eu acho que a gente veio A gente veio daqui Ah, beleza A gente veio daqui Tá Deixa eu colocar As pedreguras Aqui Desse jeito Assim Até lá Que a gente veio De lá Tá E galera Eu vou encerrando Esse vídeo por aqui Tá Próximo vídeo A gente continua Explorando E Não vamos parar aqui Tá Vamos mais Adiante Para Encontrarmos O bioma De Selva E a gente vai encontrar Tá ok Muito obrigado a todo mundo que assistiu Espero que vocês tenham Gostado do vídeo Estejam gostando da série Tá Não esqueçam do like Não esqueçam de compartilhar Mandar esse vídeo Pra todos os seus amigos Do colégio Seus amigos Das redes sociais Pedir pra que eles Vem aqui no canal E inscrevam-se Tá Tenho certeza Que eles irão curtir demais Essa série assim como você Valeu galera Braço e Tchau tchau Muito da hora